E aí galera, beleza? Aqui fala o Victor. Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês o meu plano pra conseguir a Jack de Jetski. Então vocês podem ver esse plano, a vontade, ok? Mas é o seguinte, hoje eu quero falar pra vocês, tipo, eu não consegui essa skin, se der certo. Então antes de se inscrever, ativar o sininho, dar like e compartilhar o canal. Espera, se inscreve, compartilha, comenta e dar like. E ativar o sininho, já lembrei. Então tá. Bom, vamos lá. Como eu vou conseguir a Jack de Jetski? Vai ser o seguinte, o primeiro passo vai ser subir troféu, eu vou subir as classes dos meus Brawler, que daí eu vou conseguir, né? Muito bom celular. E aquelas skins que você consegue jogando League Estelar. Então, tecnicamente vai ser fácil. Faça ou não, é só subir troféu. E daí vai ser o seguinte, quando eu for subir um troféu, já vou ter ali um bastante... Já vou ter bastante... Desculpa, deixa eu for azar. Eu vou ter bastante ponto de... Ponto de poder de estrela. Acho que era isso, não lembro. Daí, o segundo passo vai ser jogar as partidas, né? E tipo... Se eu jogar as partidas, não sei lá, vou jogar... Se for... Se for 150, é... Eu vou... Jogar 15... Eu vou jogar, ali, sei lá, por 15 dias, 10 partidas por causa de... Né? Se for 100, 10 dias, 10 partidas por dia. Se for 50, 5 dias jogando 10 partidas. É. E tipo, vai ser mais que muito bobo, porque não tem muita... Na Jack. Se eu não me engano, só tem a... Jack Furadeira. Tá aí a imagem. E a Jack com a sua toda. Tá aí a imagem. São essas, eu acho. Então, meio que tipo... Essas skin, acho que... Vai mudar bastante o... Visual da Jack, em vez desse som... Uma furadeira. Agora tá a Jack. Isso aqui? Bem bonito. Acho que vocês vão comprar também, né? Então, meio que esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve...